Eu sou Marisa Amato e hoje nós vamos falar um pouco sobre a possibilidade das pessoas terem um infarto. O infarto é quando uma artéria do coração é bloqueada. Ela pode ser bloqueada por diversas razões. Geralmente é um trombo que se fixa aqui e interrompe a passagem de sangue para as extremidades. O infarto ocorre pelo depósito de gordura ao longo do tempo, que vai fazendo com que a artéria em determinado momento se feche e obstrua. Ela pode também ocorrer por um espasmo dessa artéria, sendo que o mais frequente é o da placa de ateroma. Então as pessoas perguntam qual é o risco que eu tenho de ter um infarto. O risco está relacionado diretamente aos antecedentes familiares e pessoais de cada um. Está relacionado à idade da pessoa, pelas doenças que a pessoa teve durante a vida e não tratou. E os hábitos de vida, obviamente, a pessoa que fuma tem um risco maior, a pessoa que é sedentária tem um risco maior. Como evitar um infarto? Sempre atualizar o seu risco, saber qual é o seu risco, tratar as doenças adequadamente. Saber que essas doenças são crônicas e elas não são curadas, elas são controladas. Portanto, o tratamento é para o resto da vida. Não adianta também só tomar o remédio que o médico deu. Então precisa ter um relacionamento com o médico periódico para saber se a doença está sendo controlada adequadamente. Muitas vezes é necessário mudar a medicação. O fato de estar tratando e de tomar medicação não quer dizer que a pessoa pode se descuidar dos hábitos de vida. É importantíssimo continuar fazendo atividade física e manter uma dieta adequada. E vale a pena investir em bons hábitos de vida e de tratamento, porque ele pode mudar a evolução natural dessa doença. Tem muitas ações que melhoram a qualidade de vida da pessoa no futuro. Vale a pena investir nesse tratamento.